e aí 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 qual foi a única coisa que eu falei para você antes de vir para cá não fala a verdade vocês armaram tudo isso aqui né não juro que não vocês falaram que quando eu perdi se ela tava aqui você falou que era uma história antiga ela não tava eu juro para tirar ela veio parar aqui do nada né meu deus eu não viajei olha aqui pra tia não pense nisso agora pense que tu tá feliz porque tu veio me ver e eu tô feliz porque tu veio me ver eu não viajei mil quilômetros para ver ela aqui mano eu não tô entendendo o porquê vocês fizeram isso verdade que tem também eu já até saí de lá viado para andar esse b o porque galera para quem não tá entendendo mais ou menos vocês assistiram um pouco do resumo do último vídeo se você não assistiu coi assistir agora mano link tá aqui embaixo eu vim para balneário só que não era eu tô com a fina aqui ó presta atenção rapaziada mano de verdade não era para a gente nem ter vindo para balneário porque a gente tinha muita coisa mas muito realmente muito compromisso londrina e que aconteceu a senhorita eduarda senhorita bethânia ea isadora elas me ligaram falando que a tia b tava mal mas ela tá mal não aparenta estar nada mal mas é que nem você chegou passou entendeu pode ser ok perfeita mal tá bom tamo aí então são parceiros mas antes de vir pra cá eu perguntei uma única coisa pra vocês uma única coisa o que que é que eu te perguntei a maria eduarda que eu te perguntei e você me disse o que mas ela não tá ela apareceu do nada mas tá né com o salário não ela soube que tu veio aí ela falou é sim eu vou aí também aí ela veio entendeu mano eu quero uma boa explicação para isso não mas tem uma boa explicação então tá bom a gente vai chegar ali eu vou encostar ali a gente vai e você vai me explicar tudinho que tá acontecendo porque isso aí é muita mancada e para quem não sabe é que vocês não não sei se vocês entendem ou não porque é uma longa história já já vocês vão entender tudo tudo que tá acontecendo agora de verdade vocês mentiram a mano mas que que tem a gente tava com saudade também né tinha que vir aqui ver nós mas você tem que entender que a nossa vida também não é uma brincadeira a gente grava a gente a nossa vida realmente é uma loucura é mas a gente tem compromissos sérios eu tenho minha família eu tenho meus amigos a gente tem nosso bagulho para gravar lá a gente tem a nossa vida toda senão a gente não vive certo sim mas porque tinha que vir ou vem pra cá que eu tô com saudade agora mas ele não ia fim entendeu lógico assim a gente não é a gente não ia vir mas a gente ia marcar um dia falar ou vamos lá e tal dia mais próximo você tá quase um ano sem vir pra cá mas é porque eu tô cheio de compromisso e que acontece eu tenho minhas namoradinhas agora estão no óculos entendeu agora tinha o que vitor falou que não porque não quem não pode tá vai para de rolar e me explica o porquê só vocês mentiram por favor é muito bravo se acalma não tá entendendo não eu não sei porque eu tô no meio a gente vê que é toa você sabe disso né não tem um motivo né tem um motivo não motivo deve ser bom para vocês mas para mim eu tenho certeza que não é bom entendeu não depende eu acho que as vezes a gente perdeu uns 45 aviões por causa disso a gente perdeu dinheiro e de última hora a gente teve que vim de carro a gente demorou 9 horas pra chegar aqui e o senhor pra mim abrir aquela porta encontrar a pessoa que eu não queria encontrar porque é que ela fez você é uma longa história que eu acho que sem a galera não precisa saber de verdade porque não tem nada a ver e a gente decidiu que não é bom eu pra ela não é boa pra mim e eu quero distância entendeu a também não mas calma tem um motivo pra vocês vim pra cá não tá a gente mentiu que a tia tá bem a gente só queria que você aí eu não sei nem como falar eu acho que vai ficar muito bravo né o que é fala desembucha rápido você não não viu o último vídeo do pablo a gente tem a ver o pablo com essa história tudo tá mas o pablo não estava com a bala laica não sei não me importa porque ela não importa mais entendeu é esse que é o problema é porque essa historinha sempre se repete aí quem fica de chacota eu e o pablo e aí que que acontece eu vou me livrar dessa história eu não quero então fazer um trizal você tá me irritando em do dia ou vocês vão ficando maluco acho que essa idade aqui deixa as pessoas maluco certeza via da praia é muito bagulho louco né só ver o último vídeo você vai entender tá com a história aí abre aí se não for uma coisa que é muito séria eu vou ficar minha muito sério muito sério mas eu espero que seja você também pablo ai meu deus do céu é o canal dele é o primeiro mas eu ia três horas atrás traição eu tô perdendo deixa eu ver ah não é isso daqui borde eu estou completamente apaixonada por você tá mas o que 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 eu tenho a ver com essa história e a borges é porque tá uma coisa eu tenho a ver com isso porque o pablo ficava com eu ficava com a bala aí o pablo foi e ficar com a bala certo tá lá ali aí que aconteceu eu fiquei com a gi tentei ter alguma coisa com a gi eu vacilo com quem eu vacilei com a gi não tá eu tentei ficar com a gi não quero saber vai sair daqui pablo a bá 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 história toda do pablo que acho que ele é o garanhão de todo mundo bá 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 ele chamou a giovanna conversa com a giovanna calma vai chegar aí tá resumidamente pelo que eu entendi aqui pablo vejo a bordo que isso eu já tô sabendo agora ele eu posso ver que tá apaixonada por ela então praticamente ele trocou a bala laica pela borges e a borges não estava com você estava mas o que que acontece esses dias atrás eu terminei com a borges porque por conta realmente dessa viagem para quem não entendeu o fiote fez um vídeo explicando que eu realmente não queria fazer esse vídeo explicando mas o fiote fez um vídeo explicando e tá bom independente o que eu tô querendo entender agora eu vou te explicar mano é que assim a bala ela gosta muito de você você sabe você sabe que lá no fundo ela gosta de você sabe e você faz bem para ela os dois ela se faz bem bem e ela gostar de mim ela não tinha feito as cagadas que ela fez mas você também acho que ela todo mundo é cagada mas ela não agora eu posso estar sendo muito mas é a verdade da vida eu fazia cagada ela não ligava ela é que tinha que se tocar mas eu não gosto que façam cagada comigo então a e tu pode fazer com os outros eu não faço depende do que elas elas acham que a cagada era que se não faz nada errado eu tô com ele eu sei é isso aí eu não faço nada não eu sou sincero o que é certo é certo certo enfim ela precisa de você evitar ela tá triste você faz bem pra ela ela gosta de você o dia que ela chegou que ela não parou de falar de você era toda hora vitor vitor e não sei o que uma coisa eu não sei que eu tenho mel a do dia quando ela me conheceu ela viu como é não eu não queria você pela primeira vez ah não mentirosa você foi para você ver quem você mas porque quem falou para mim vim não fui eu foi o jorge não fui eu independente você falou que o jorge queria eu e aí por mim tá e é isso não na verdade ela bala por mim não é uma bagunça não você precisa você tá vai fazer o que vambora para londrina não não agora tá que não dá para mim tá e para quem não deve estar se perguntando cadê o dia irmão que veio com a gente mas o dia irmão ele tem uns amigos aqui em balneário então praticamente ele saiu com os amigos dele ficou mais ou menos abandonou eu e o rafão literalmente abandonou ele só chegou aqui e sumiu e deixou eu vitinho tá agora a gente tá com um problema sério mano mas vamos ver o que vai dar estranho né eu não quero mas a galera quando vocês deve estar tipo eu e a bala não existe mais um ano de verdade conversa com ela via dentro vai que dá certo tipo se ela tá realmente mal por causa disso tenta conversar com ela vai que dá certo tá pela última vez por você tudo bem pela dúvida até a tia por todos mas é dessa vez eu vou deixar bem claro que a gente vai ser apenas amigos tá bom independente o pablo maneira é um cara folgado na verdade o pablo é um cara muito folgado né aí a gente vai embora para londrina quero ver eu pego a tua mala jogo tudo lá embaixo na água e você não vai você vai sem roupa primeiro você vai lá ajudar uma pessoa que foi importante para você que você teve uma vida com ela depois você vai para casa porque pode ter acontecido tudo mas ela foi importante para você e você também foi para ela tá mas independente disso eu vou para minha casa amanhã ou não eu vou deixar bem claro para ela que eu não tenho nada com ela e que no máximo que vai acontecer é a gente ser amigo para de ser orgulhoso é muito orgulhoso e tem um ego lá em cima né tem que ter né se não for assim as pessoas vão ficar brincando demais comigo você também brincou com as pessoas já que pessoas que eu brinquei do dia para as pessoas eu sei você não presta então porque vocês me chamaram aqui se eu não presto porque ela é porque hoje você né a gente não tem como falar para ela não fica com o meu Deus do céu vamos voltar para o apartamento que é um lugar onde eu não queria voltar mas eu vou voltar no meu carro você acha que eu me deixo no apartamento que eu não vou dormir com vocês então tá